Olá! Estamos aqui de volta, aqui no último dia do nosso descansinho em Campina Grande, voltando para São Paulo, e aí eu vou tratar com vocês de assuntos quentes, quentíssimos, como, por exemplo, o projeto do PT de 14 anos no poder, depois desse horrendo desgoverno Lula-Lira, em que o PT tem que governar com a direita e ainda governa mal, desgoverna. Bom, além disso, vou falar da inflação, do desgoverno Lula e do presidente do Banco Central, e, por fim, da perspectiva de uma vitória de Michelle Obama contra o nosso Donald Trump. Bom, eu quero agradecer a você que tem se mantido firme, mesmo quando eu falho um dia ou outro, que não tenho como gravar, mas, ó, a sua força é que me sustenta aqui, tá? Obrigado! Tudo de bom! Pois é, então vamos começar pela primeira notícia, né? O meu amigo Antônio Lins não pode ser acusado de petista, ao contrário, é um combatente anti-petista. Mas me mandou um vídeo do Zé Diceu, da maior importância, que o Zé Diceu diz o seguinte, que o PT precisa de 14 anos para governar, ou seja, o PT precisa de uma ditadura. Não existe, não existe mandato de 14 anos em democracia. Agora, essa conversa é uma conversa que não é só uma conversa do PT, é uma conversa do centro, da direita. Vocês devem se lembrar que o projeto do Fernando Collor, quando ganhou a eleição do Lula, era, junto com o Paulo César Farias, que deu depois tudo errado por causa de corrupção, projetava ali 30 anos de poder e não durou nenhum mandato. Depois temos também o projeto dos tucanos, liderado pelo Sérgio Mota, que queria 20 anos de poder, mas o Fernando Henrique conseguiu uma reeleição, que foi um grande erro da vida dele, e só, e só, não governou mais do que isso. Depois entrou o Lula, agora o PT está perto desse projeto, porque o Zé Diceu esquece que o PT já teve. teve 8 anos de Lula, e 12 anos, 8 anos de Lula, 4 e 4, e 4 e 2, 6 anos de Dilma. Ou seja, já tem ali perto dessa meta, e o PT não construiu nada que se pudesse louvar, enquanto que os tucanos pelo menos tinham o plano real a oferecer. Então, esse é um projeto maluco, e é um projeto ditatorial. Não existe, não existe no andato democrático, em nenhum país sério do mundo, de 14 anos, sendo que o PT já cumpriu isso, conforme acabamos de provar. E o resultado dessa cênia pelo poder, do desgoverno, meio Lula, meio Lira, são as entrevistas suicidas, do ponto de vista econômico do Lula, contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A cotação do dólar subiu. Veja bem, hoje o dólar está sendo vendido a R$ 5,58. É um número absurdo. E agora, por que isso? Exatamente por causa das falas do Lula contra o mercado e contra o presidente do Banco Central, sendo que o mandato do presidente do Banco Central já está garantido pelo Congresso. Não tem nada que mexer nisso. Além disso, eu gostaria de falar da eleição americana. Nos Estados Unidos, a família do Biden impede que ele renuncie. Isso é uma aluquice. O Biden é claramente um senil. Não dá para enfrentar o Donald Trump dos republicanos. Enquanto isso, as pesquisas mostram, as pesquisas podem até falhar, a eleição pode mudar tudo, mas mostram que uma eventual candidatura, Michelle Obama, que ele é o Partido Democrático, levaria uma vitória de 11 pontos de diferença. Uma distância, inclusive, tranquilizadora para todos os democratas do mundo. Mas a família do Biden não deixa que ele renuncie. E o presidente da República tem, mesmo estando como está, senil, poder para evitar que seja substituído na candidatura. Vai marchando como cordeiro de cabeça baixa para o sacrifício. Vai se tornar, logo, 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 logo depois da eleição, como um ex-presidente no exercício. Isso não é nem minimamente inteligente, nem faz favor nenhum para a democracia. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até! E aí E aí Tchau.